E aí, pessoal, beleza? Bora aí para mais um vídeo da Notas da Manutenção. Para quem não me conhece, sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. Então, pessoal, já deixa o like aí para estar ajudando e quem não for inscrito, está se inscrevendo no canal aí para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá falar aí da Manutenção, mas antes eu vou dar um recado aí rapidão. Daniel do Fangames Studio, pessoal, vende WCoins mais barato. Muita gente já conhece o trabalho dele, mas caso você não conheça, fica na descrição do vídeo aí. Formas de pagamento, preço dos Coins e o contato do Daniel, beleza? Muita gente fina, preços bacanas, então vale super a pena aí você estarem comprando Coins aí com ele. E outra coisa que eu vou estar falando durante esse vídeo, vai ter evento aí de XP, provavelmente vai vir algum pack, né? Então já adquira os Coins aí e se programe para estar pegando o packzinho para amanhã em diante vocês já estarem comprando aí legal os seus personagens, beleza? Então vamos lá, vamos falar aí da Manutenção aí que vai ser 19 do 10. Bom, então como eu falei para vocês, Manutenção 19 do 10 de 2021 e vai ser o horário padrão, tá, pessoal? Para quem não sabe, o horário padrão é duas horas somente aí de durabilidade. Então vai ser das 7 às 9 o TC, convertendo para o horário de Brasília, vai ser das 4 da manhã às 6 da manhã. Então, somente duas horas aí de manutenção, bem de boa, bem tranquilo. Então espero que a WebZen faça direito as coisas, né? Que ela está esquecendo muita coisa aí de estar arrumando no game, está bem esquecidinha, isso aí está ferrando um pouquinho a nossa vida. Por exemplo, vai ser o último dia do nosso querido aí campo minado, tá? Então, aqui ó, Autun Bomber Festival, né? Ele vai estar terminando. Acabou, né? Então o que acontece? Quando o evento acaba, a WebZen tem que limpar ali o inventório do evento, né? Tipo, não tem mais, limpa tudo ali certinho. Só que provavelmente, ó, eu tenho quase certeza que ela vai esquecer e vai deixar tudo bagunçado lá, as cartinhas do nosso inventório do evento. Então é bem zoado isso aí, né? Então, infelizmente, né, já acabou. Passou bem rápido aí, na minha opinião, esse evento aqui das bombas, tá? E deixa aí nos comentários, pessoal, vocês conseguiram lucrar bem? Eu lucrei muito mal, né, nesse evento de bombas. Não sei se foi uma sorte minha ou estava ruim mesmo aí para pegar Blast, né? Mas eu abri bastante FT, tá? Não foi pouco, foi bastante. Mas eu peguei uma quantidade muito pequena aí de Blast, né? Peguei, assim, bastante Soul, bastante Life, né? Creation, né? Nossa, peguei Creation adoidado. Só que Blast em si, né, se juntar tudo, eu acho que não passou de 300 Blast, viu? Foi bem pouco, bem zoado, né? Eu acho que eu peguei uma média aí de 300 Blast. Foi o pior evento de Finder Bomb que eu peguei aí até hoje, né, jogando esse eventinho aí. Abri bastante, mas foi desgostoso. Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam, pessoal. Então, né, vai ter encerrando como eu falei para vocês. Acabou a manutenção, acabou o evento. Então não esqueçam, pessoal. Por favor, não esqueçam de abrir todos os decks aí, né? Porque amanhã já era. Aí muita gente pergunta, ah, mas ficou aqui alguns prontos, não vou poder abrir, né? Não vai dar tempo de pegar e abrir antes da manutenção. Não tem como, pessoal. Acabou, acabou. Já era. Vai perder tudo. Aí vai ter a distribuição, tá? Só que não é no dia, ó. Primeira semana já teve, né, o ranking event, tá vendo? Aí vai ter a segunda semana, que rolou, né, do dia 12 do 10 até o dia 18 do 10. Só que o anunciamento, né, do campeão vai ser dia 22. Então tem alguns dias ainda para o WebZen anunciar a premiação. Então somente dia 22 aí do 10 que vai rolar isso aí. Aí eram as premiações, né, ó. A gente está na segunda semana. O primeiro colocado ia ganhar um brinco, né, três óptimos. O primeiro e o segundo, né, o terceiro e o quinto colocado iria ganhar aí um brinco de dois óptimos, né? 50 mil hoods, talismã, ascension, blast, né? Até o rank 50 aí. Então dia 22, tá? Que vai acontecer isso aí. De repente você esteja no rank e fica desesperado aí. Poxa, mas cadê a minha premiação? O WebZen esqueceu. É dia 22, tá? Então tá aí, ó. Aqui os caras, né? Alpha High, Arcadia. Alpha High, Alpha High. Ó, tem um de Midgard. Então a maioria do pessoal do Alpha High joga pesado, viu? Porque a maioria tá tudo Alpha High, mano. Caraca. Então é isso aí, pessoal. Não tem tanta novidade. Aí lembrando que o próximo evento, né, depois da manutenção, já estava escrito lá quando a gente inicia o game, que é o seguinte. É o evento de XP e o evento do Halloween. O evento do Halloween eu fiz até um vídeo aí, pessoal. Não sei se vocês assistiram. Provavelmente vai ser coisas aqui no site, né? A gente aqui no site do WebZen vai clicar, né? E resgatar algumas coisinhas e tal. Sempre o evento do Halloween foi desse jeito. Vai abrir uma tela igual essa, tá vendo? A gente clica, abre uma tela nova a respeito do Halloween, né? Aí aqui vai estar escrito pra resgatar, acessar Facebook, então a grande chance de ser dessa forma aí. E o evento de XP provavelmente vai ser 18 horas à meia-noite, né? Geralmente o WebZen faz esses horários. Então deve ser 30% de XP e HP reduzido nesses períodos aí. E algum packzinho, né? Como tá rolando o evento de XP, tem algum packzinho pra você tá comprando pra tá se beneficiando o máximo aí do evento, né? Então se preparem, galera. Quem pretende, né? Entrar no Gold, o pá, já acorda 6 da manhã certinho pra vocês pegarem spot. Por quê? Vai ficar lotado, né? Galera aí provavelmente já vai mandar bala lá no Gold Channel. Então vai pegar todos os melhores spots. Então se você enrolar pra acordar, né? Acordar meio-dia, uma hora da tarde aí, sossegado. Na hora que você for procurar spot aí no Gold Channel, vai tá tudo cheio já, galera. Já tudo, né? O pano. Então acorde cedo aí pra garantir seu spot. Então, beleza. Falei dessas coisas. Vamos falar agora dos problemas que a gente está sofrendo aí no muro, né? Um dos problemas, pessoal, não sei se está acontecendo com todo mundo, o nosso Helper Plus às vezes está bugando de uma maneira bem chata, tá? O que está acontecendo? Você ativa o Helper Plus pra procurar spot e o que acontece? Fala que você não tem Gold Channel pra você ir pro canal, sendo que você está no free. Então, ele não busca outros lugares. Às vezes tem spot free. Vamos supor, né? Você está no canal 6 e tem um spot livre no canal 8, né? Mas aí ele fala essa frase. Você não tem Gold pra você conseguir entrar aí no spot. E não procura onde estaria livre, que é o 8, né? Era pra ele ir fazendo um levante aí de todos os canais aí pra ver qual que está livre. Outra coisa que acontece, às vezes você clica no Helper Plus pra procurar e ele fica lá parado, né? Se você deixar meia hora, ele está lá parado, né? Como se estivesse procurando e não vai. Aí buga tudo. Aí você tem que reconectar, mudar de canal, fazer maltrâmite. Às vezes toma desconecte, né? Então isso aí está bem chato, né? Outras vezes ele fala, né? Mesmo que não dê esse erro aí, ele fala que não tem livre, né? Aí tu, poxa, está todo mundo no spot, caramba. Não achei o spot. Aí você vai manualmente, vai andando com o seu personagem do canal em canal. E descobre que estava livre, né? Então realmente não estava cheio. É o Helper Plus que estava zoadinho, né? A gente está tendo muito problema com o Helper Plus. Então isso está bem chato, né? E sem expectativa aí da WebZen arrumar. Segundo ponto, né? Não sei aí nos servidores de vocês, mas no Alphaheim, tá? O HUD aumentou drasticamente o valor, né? E por que está acontecendo isso, né? Beleza, teve o evento, teve muita procura. É normal aumentar um pouco. Mas aumentou de uma maneira muito grande, porque a gente está sem o evento de farmar HUD, né? Nosso evento do Gaion. O WebZen falou que ia desativar e logo, logo já ativaria novamente, né? Provavelmente ela iria fazer alguns ajustes e tal. Só que até hoje a gente não tem o evento do Gaion, né? A gente está sem e não tem previsão, né? Ela não fala mais nada a respeito. Eu mandei ticket, ela não respondeu o meu ticket a respeito do Gaion, né? De como que iria ficar a situação. Então a gente está sem um evento para farmar HUD, né? Está sem um evento para farmar alguns sets iniciais, né? Tipo, vamos supor aí que você queira pegar um Vício 7, né? Um Anubis, Aruan. Então o evento Gaion era muito legal para fazer isso, né? E a gente não tem mais essa possibilidade. Então está bem triste a coisa, né? Aí o que sobrou? Sobrou Blood Castle, Dev Square e Chaos Castle, né? Para a gente conseguir farmar HUD. Então a gente está com um evento a menos. E dessa forma aumentou bastante o valor, né? Eu queria muito que o Gaion voltasse e voltasse de uma maneira melhor, né? O Ebzen corrigia algumas coisas que estavam bem complicadas. Por exemplo, lá no Gaion a gente demorava 15 minutos de warp para warp, né? Até terminar o evento demorava pra caramba por conta disso. Você matava os mob lá rapidão, né? Finalizava tudo e ficava lá parado com o personagem, esperando. Então isso era muito chato. Outra coisa que tinha que ser no evento Gaion legal era ter uma fila de espera, sabe? Tipo, ter várias pessoas lá, clica e fica na fila de espera para entrar, para não ficar injusto. Quem tem a latência menor, né? O MS aí se beneficiava muito do Gaion. Nem estou falando de hack nem nada, né? Que às vezes apareciam os caras que faziam isso. Porém, só de ter a latência menor você conseguia clicar mais rápido e entrar. Então muita gente acabava ficando uma hora, duas horas tentando entrar uma única vez e não conseguia. Tinha dia que dava sorte, mas tinha dia que era desse jeito. Então era bem chato isso aí, né? Então teria que voltar no mínimo corrigindo esses probleminhas aí do Gaion. Aí ficaria legal. Outro problema, né? Até o Santiago fez um vídeo aí a respeito, que é tirando os hérteis, tá? Se você for tirar teu hérteo do pentagrama, a WebZen esqueceu de tirar a frase, né? Que você está no evento e pode retirar o hérteo aí sem sumir, tá? Então ela simplesmente esqueceu de tirar essa frase. E aconteceu alguns casos da galera acreditar, né? Está lendo a frase ali, ah, pô, então eu não vou perder meu hérteo. Hérteo e acabou perdendo, né? Por quê? Pentagramas nível 300, quando você retira o hérteo, ele pode sumir. Então você tem que usar aí o item, né? Blessing of Spirit pra você retirar aí 100% de sucesso. Então tem essa forma. Arriscar, sumir, né? Retirar, usar o item ou o evento que rolou, né? Pra você não sumir teu hérteo aí retirando. Só que como está a frase, né? Tem muita gente se enganando. Galera aí que seja mais nova no game, né? Vem uma frase dessa, ah, beleza, né? Está falando aqui que eu posso retirar e sem risco. Então vou clicar e retirar e tudo certo. Então prejuízo é grande. Diz a WebZen que iria, se você mandar um ticket falando, né? Explicando a situação, ela iria arrumar. Só que não dá pra confiar nisso, né? Tem gente que perdeu o item no bug PK aí, que até hoje está esperando ela arrumar e não arrumou. Alguns ela arrumou, outros não. Então não dá pra gente arriscar, né? Tipo, deixar com ela aí nas mãos dela e achar que vai dar tudo certo. Então fiquem de olho nisso aí e não acreditem nessa frase que não está rolando evento mais de retirar a hérteo sem riscos, tá, pessoal? Não tem isso mais. Então, por favor, viu? Não faça essa mancada aí pra não ter problema. Acho que é isso, né? De falar desses problemas que estão rolando. Se eu esqueci algum B.O., né? Alguma coisa que está ocorrendo que eu não tenha falado nesse vídeo, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? E lembrando que tem o Discord aí do canal, né? Antes de encerrar o vídeo, pessoal, entra lá no Discord, tá? Está bastante legal, bastante gente perguntando algumas coisas, dúvidas. A própria galera lá do Discord já está respondendo. Então está bem dinâmico, está bem interessante. E a parceria aí com o RealMu, tá? Vai ter o Speed Server do RealMu. Vou estar trazendo mais vídeos aí a respeito disso. Mas caso você não tenha assistido, vai lá, faz o pré-registro e já fica preparado, né, pra jogar o RealMu. E tem aí o primeiro e o segundo colocado. Ganha aí R$1.000 ou R$2.000, tá? R$2.000 é o primeiro colocado, caso você fique o ranking número 1 no Speed Server, né? Pô, foi o primeirão, foi o primeiro ao papo, vai ganhar R$2.000 aí. Então dá pra você jogar Mu e ganhar dinheiro. Então é bem interessante, né? Então está na descrição do vídeo aí a parceria também. O link aí tudo certinho, beleza? Então pessoal, falou, até! E aí E aí E aí E aí